Aliás, essa música Pulo do Gato, ela tem um vídeo no YouTube que também foi a Menina Lourinha que fez. Várias dessas, né? Na verdade, na verdade, a banda é a Menina Lourinha, lógico. É produção executiva, né? De graça ainda, isso que é o melhor. Pra mim é de graça. Pra mim é de graça. Ele não vai, eu não vejo a conta do colégio. É isso que eu disse, pra mim é de graça. É o que eu falei, pra mim é de graça. Você muda com a sua mãe, se é de graça. Essa é a história do Pulo do Gato inteiro. Se cair por um de pé é uma questão de pé, não tem nem você. Pois cada um é de sonho, não tem nada. O que faz o que pode acontecer? Muito lindo, muito praça, faz a mim. Só você não me. Essa é a história do Pulo do Gato inteiro. É o que eu falei, é o que faz a minha mãe, se não me. É o que faz 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 a minha mãe. Sabe o que faz a minha mãe. Que faz o que faz a minha mãe. Só você não me. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.